Repita comigo Ratuna Matata O que? Ratuna Matata Isto é sem problemas Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata? É, é o nosso lema Lema? O que é isso? Nada, não confunda com lema Sabe garoto, essas duas palavras Resolvem todos os seus problemas Tem razão, veja o Pumba por exemplo Ouça Quando ele era um filhote Quando eu era um filhote É, foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esvaziava a savana depois da refeição Era só eu chegar E era um tormento Quando eu via Todo mundo sentar contra o vento Ai, que bexame Era um bexame Quis mudar meu nome Ah, o que que tem o nome? Me sentia tão triste Me sentia triste Cada vez que eu Ei, Pumba Na frente das crianças, não Ah, desculpe Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer É isso aí, garoto!